Ao longo do sábado, a frente fria que chegou a Santa Catarina na tarde da sexta-feira avança pelo litoral, deixando o dia com tempo instável, sobretudo entre o litoral, Vale do Itajaí e Planaltos. Ainda há chance de temporais isolados, principalmente na madrugada, entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte e também no final do dia, no norte do estado. O risco para ocorrências associadas aos temporais é baixo ou moderado. Os ventos passam a soprar do quadrante sul no decorrer do dia em todo o estado, com rajadas de até 70 km por hora ao longo da costa catarinense. O amanhecer será de temperaturas próximas a 11 graus no Planalto Sul e de 13 no Meio Oeste. Nas demais regiões do estado, mínimas entre 15 e 22 graus. As temperaturas máximas diminuem com relação ao dia anterior e não passam dos 30 graus no litoral norte, baixo Vale do Itajaí e no oeste. No domingo, a frente fria se desloga para o mar e um sistema de alta pressão passa a influenciar o litoral de Santa Catarina, favorecendo o deslocamento de umidade e deixando o tempo nublado e com chuva a qualquer momento do dia no litoral e áreas próximas. Nas demais regiões, o dia será de sol e variação de nuvens. Por conta do tempo mais encoberto, as temperaturas ficam amenas durante a tarde, não passando dos 19 graus na serra e dos 21 graus nas demais áreas do centro ao leste catarinense. No oeste, onde o sol aparece mais, a máxima chega aos 29 graus. Na segunda-feira, a circulação marítima ainda influencia o tempo no litoral de Santa Catarina, mantendo a cobertura de nuvens e a chuva a qualquer hora do dia no litoral e áreas próximas. Nas demais regiões, presença de sol e variação de nuvens. As temperaturas ficam amenas durante a tarde, não passando dos 19 graus na serra e dos 24 graus nas demais áreas do centro ao leste catarinense. No oeste, onde o sol aparece mais, a máxima chega aos 30 graus. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular informar uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco. Defesa Civil, somos todos nós!